Quero ainda, seu presidente, aqui comemorar e saudar a votação que foi realizada ontem, a aprovação que foi feita ontem do PL 2564, de 2020, que criou o Piso Nacional da Enfermagem. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora ele segue para a sanção do Executivo, do Presidente da República. Essa é uma antiga luta de uma categoria importante do Brasil, que atravessou toda a pandemia. Muitos morreram, muitos se contaminaram, muitas vidas foram perdidas também nesse setor. E, durante todo esse processo da pandemia, nós tivemos elogios, pessoas batiam palmas para os servidores e os profissionais da saúde, sobretudo as enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais da enfermagem. Mas eles também foram vítimas do congelamento dos seus salários, do congelamento da evolução por tempo de serviço, que o governo Bolsonaro, inclusive, foi o responsável por isso, porque a lei é federal, a lei complementar 173. Então, mas essa é uma luta que vem antes desse processo. E, depois de muita luta, muita mobilização, muita pressão, a Câmara dos Deputados aprovou ontem esse importante projeto de lei, 2.564,20. E, quando se valoriza a enfermagem, se valoriza a saúde pública, se valoriza, sobretudo, o sistema único de saúde. Então, quero saudar todos os profissionais da enfermagem do Estado de São Paulo e do Brasil. E dizer que nós temos também um projeto aqui na Assembleia Legislativa, que eu apresentei, seu presidente, em 2015. É o projeto 1240, que foi construído coletivamente por coletivos, por grupos de servidores da enfermagem, inclusive pelo enfermeiro e uma ativista do movimento, o Jefferson Ciprione, que deu uma grande colaboração nesse movimento. E nós já aprovamos esse projeto em todas as comissões. Ele já está pronto para ser votado. É um projeto de lei que cria medidas protetivas para os profissionais da enfermagem no Estado de São Paulo, inclusive garantindo o espaço para o repouso, um espaço que tenha condições adequadas, condições técnicas de conforto acústico, de conforto térmico, onde o profissional da enfermagem possa ter acesso a uma alimentação digna, a higiene pessoal. Então, é disso que se trata esse projeto que eu apresentei, 1240, que contempla todos os profissionais da enfermagem do Estado de São Paulo. Repito, o projeto já foi aprovado em todas as comissões aqui da Assembleia Legislativa. Só falta votar no plenário. Muito obrigado, seu presidente.